Então muita gente perguntou para querer saber um pouco mais sobre o NanoFet. Primeiro de tudo, esse é um procedimento que a gente não vai fazer em todos os narizes. A gente vai fazer em casos que tem problemas da pele do nariz. Pacientes que já foram operados várias vezes, que a pele está muito retraída, a pele está muito esqueletizada, está muito fina. Então a gente vai usar a gordura do próprio corpo do paciente. Geralmente a gente pode colher da perna ou da barriga. A gente usa essa gordura, a gente trata essa gordura, a gente quebra ela em nanopartículas. Ele fica líquido a gordura e a gente vai aplicar no nariz. O NanoFet é utilizado em outras áreas da cirurgia plástica. Então pode ser usado na face, no couro cabeludo. Então ele tem essa função de regenerar, de melhorar o aspecto da pele, de melhorar a cicatrização. O primeiro de tudo, ele vai ser utilizado em casos selecionados. É um procedimento relativamente simples de ser realizado. A gente pode realizar aqui na clínica com anestesia local, se necessário uma sedação. Ou pode ser realizado no hospital também, para casos que demandam então uma anestesia ou que o paciente não tolera, então anestesia local. O NanoFet a gente pode realizar ele no pré-operatório, antes da cirurgia. Então, igual eu falei, nos preparos dessa pele. E a gente pode realizar também no intra-operatório, em casos que a pele também, a gente necessita ganhar um pouquinho mais de volume nessa pele. E também no pós-operatório. Então pode ser realizado em várias formas o tratamento, sempre individualizando cada caso. Isso é muito importante, porque cada nariz é de um jeito e cada nariz vai ter diferentes problemas. Ele é um tratamento, na minha prática, é uma exceção. A gente realiza em casos muito selecionados, muito específicos, que realmente necessitam então da melhora do tratamento da pele, principalmente no pré-operatório de cirurgias que já foram operadas, narizes complicadas, para a gente poder ter uma melhor cicatrização no pós-operatório. Combinado, deixe sua dúvida aqui, eu vou ter um prazer em responder.